Eu não quis me apaixonar Toda a verdade que contei Ainda assim você me conquistou Quem entreguei meu coração E o meu corpo foi também Vive fantasia de ilusão Não sei que mil você me deu Não sei o que aconteceu E de repente você diz Se quer passar e agora Me diz o que eu faço O que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo Pra abraçar e abraçar Me diz o que eu faço O que eu faço com os meus beijos Se eu não tenho sua boca Pra beijar e abraçar Eu procuro, mas nunca encontro A bonita mulher da minha vida Eu até começo sempre bem Mas raramente isso tudo vai além Eu não sei se é bem disso Me diz o que eu faço com os meus beijos Se eu não tenho mais seu corpo Pra abraçar e abraçar Me diz o que eu faço O que eu faço com os meus beijos Se eu não tenho sua boca Me diz o que eu faço com os meus beijos Se eu não tenho mais seu corpo Me diz o que eu faço com os meus beijos Se eu não tenho mais seu corpo Me diz o que eu faço com os meus beijos Se eu não tenho mais seu corpo Me diz o que eu faço com os meus beijos Se eu não tenho mais seu corpo Me diz o que eu faço com os meus beijos Se eu não tenho mais seu corpo Me diz o que eu faço com os meus beijos Se eu não tenho mais seu corpo Me diz o que eu faço com os meus beijos Se eu não tenho mais seu corpo Me diz o que eu faço com os meus beijos Se eu não tenho mais seu corpo Me diz o que eu faço com os meus beijos Se eu faço com os meus beijos